Caire, meus queridos e queridas, dando continuidade à reflexão sobre a tecnologia, naquela distinção que fizemos anteriormente entre técnica e tecnologia, eu peço que vocês observem esse infográfico, em que nele mostra uma régua tentando exemplificar a distância e a diferença das diversas invenções da humanidade. Se essas invenções fossem colocadas no tempo da mesma maneira que numa régua, como que elas estariam organizadas? Se a gente observa bem, algumas invenções vão estar mais próximas umas das outras, e isso significa que temporalmente elas foram realizadas mais próximas umas das outras. O mais interessante disso é que se a gente observa a ponta da régua, que corresponde especialmente à depois da Revolução Industrial, especialmente ali depois da invenção da máquina a vapor, e tudo que vai ser desenvolvido depois como produto tecnológico da Revolução Industrial, a gente percebe que as invenções estão cada vez mais concentradas em um período de tempo curto, e são muitas coisas que foram inventadas. Ou seja, essas invenções tecnológicas têm uma relação direta com esse desenvolvimento tecnológico que a Revolução Industrial proporcionou para a humanidade. Isso, como podemos perceber, desencadeou uma série de efeitos. A primeira coisa que podemos observar é esse desejo do ser humano, que permeou sempre a existência humana, de dominar a natureza, de controlar a natureza. Então, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando essencialmente desse domínio técnico que o ser humano tem das coisas e da natureza. E ao longo da história da filosofia, a gente percebe que os olhares para essa tecnologia, ele foi distinto. Por exemplo, ali por volta do século XVIII, um filósofo chamado Francis Bacon, no auge ali das ideias de que a racionalidade humana, o desenvolvimento tecnológico e científico iria libertar o ser humano, ele tem uma consideração positiva em relação à tecnologia. Ele vai pensar que, por exemplo, a famosa frase de que saber é poder. Ou seja, quando eu tenho conhecimento sobre a natureza, eu tenho também poder sobre ela. Isso se expressa, de certa maneira, na ciência em geral, em que a gente pode perceber que, por exemplo, no caso da pandemia do coronavírus, quando a gente conhece o vírus, quando a gente começa a conhecer e controlar o funcionamento dele, a gente pode ter um poder de desenvolver uma vacina ou uma cura ou uma eficácia contra essa doença. É mais ou menos assim que a ciência vai funcionar sobre esse lema do filósofo Francis Bacon, em que saber é poder. E isso se expressa, por exemplo, na ideia de que não podemos viver à mercê da natureza. Precisamos dominá-la. Por outro lado, pensadores do século XX, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, são dois pensadores que vão pensar os efeitos negativos dessa tecnologia nessa onda, ou nessa crença de que a tecnologia e o desenvolvimento tecnológico iria libertar o ser humano. O que vocês não podem esquecer é que, aqui no século XX, esses dois pensadores estão fazendo essa reflexão sobre o desenvolvimento tecnológico depois do evento catastrófico do Holocausto, que foi o extermínio em série de pessoas por elas serem quem elas eram. O extermínio que os alemães produziram de judeus, negros, homossexuais, ciganos, e tudo o que era diferente da imagem que eles projetavam como o ideal de perfeição e de ser humano. Então, esses teóricos vão pensar, principalmente, da seguinte maneira. Olha o que essa racionalidade técnica, tecnológica, que, a princípio, iria libertar nós, seres humanos, dos domínios e da tirania da natureza. Olha o que essa mentalidade tecnológica produziu. Ou seja, o Holocausto. Nós fracassamos ao utilizar essa racionalidade tecnológica. E eles vão ser os principais teóricos que vão fazer a crítica desse desenvolvimento tecnológico e dessa mentalidade tecnológica nas sociedades capitalistas. Porque, por exemplo, esse domínio sobre a natureza, esse domínio tecnológico sobre a natureza, proporcionou também o domínio sobre outras pessoas. E é nisso que reside, por exemplo, a crítica ao sistema capitalista que eles vão fazer. Ou seja, aquelas máquinas que, supostamente, libertariam a gente do trabalho, hoje em dia, elas nos escravizam, inclusive nos horários de lazer. A pergunta que eu faço, radicalizando a crítica desses dois teóricos, é o quão você é escravo do teu celular, por exemplo. Vocês fizeram aquela experiência de ficar, de tentar ficar, um dia, pelo menos, ou o mínimo possível, refém de um aparelho tecnológico. A pergunta aqui se inverte. Quanto você depende de um aparelho tecnológico? Quanto você é escravo dessa tecnologia que foi pensada lá atrás para libertar o ser humano? E não apenas hoje, ela mostra o seu aspecto extremamente nocivo. Leiam com atenção os textos da página 8 e 9 e façam a atividade da reflexão divertida da página 10. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a crise dos valores no mundo contemporâneo. E a gente aprofunda um pouco mais as reflexões sobre a tecnologia feitas aqui na nossa aula online. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.